Olá, olá, eu sou a Inês, sua hosta, e bem-vindos de volta ao Canto do Desespero. Eu digo isso em uma coisa diferente, cada vez, e eu menciono como eu digo isso em uma ordem diferente, cada vez, também. Bem, olá, gente. Hoje é dia 10 de novembro de 2022. Ou seja, dia de pitting. Ou seja, dia de morte cerebral máxima. Eu acabei de ter 6 horas de pitting. Estou extremamente cansada. Loi-me a cabeça. Estou num mix de emoções, e por isso vim aqui partilhar com vocês esta experiência. Porquê? Porque sinto que isto pode ser útil para quem precisa de companhia e gosta de ouvir pessoas a falar das tristeiras da sua vida, como para quem vai experienciar isto, ou no caso já experienciou, porque quando a portar isto já vão ter experienciado, que são os do primeiro ano. ou quem virá no futuro para a escola de cinema, onde todos nós estamos. Mentira. Só eu mesmo. E alguns seres humanos também. Eu não estou lá muito bem. Mas faz tudo parte da vida. Não é per fácil. Eu não estou mal porque correu mal. Não correu mal. Vou só dizer já isso, para excluir isto das opções. Eu estou mal porque as energias... The energies are down there. Bem, já há uma semana... Isto parece que eu estou a fazer a minha apresentação oral, a forma como eu estou a falar. Já há uma semana que eu sinto que estou num transe contínuo. Todos os dias parecem-me os mesmos. Fico na escola e na casa da Carolina até às 9, 9 e meia. E depois vou para casa e continuo a treinar e a repetir na minha cabeça o que eu tenho de dizer, o que eu tenho de fazer. Tudo isso. Sem mais nada. E... Estou extremamente cansada. Yeah. Estou extremamente cansada. E várias coisas tinham acontecido. Mas eu sinto que esta semana não... Tipo, eu sinto que nada aconteceu. Mas coisas aconteceram. Doesn't make any sense. Talvez sim, talvez não. Portanto. Supostamente nós éramos as segundas a apresentar. Só que depois a ordem mudou. E acabámos por ser as sétimas. E sendo que são 13 projetos. Ser a sétima significa que és no meio. Significa que és ou depois do intervalo. Ou o que acabou por acontecer foi depois do almoço. Porque aquilo era suposto ser só de manhã. Até ao meio-dia e meia. Mas como é óbvio. Foi até às... Eu nem sei. Tipo, às 13 e tal. Yeah. Por isso foram 6 horas de pitching. Que é bastante puxado. Eu diria. Bastante puxado. Tanto para nós como para os professores. Mas especialmente para nós. Quem foi no início. Ok. Se eu fosse. Mas depois. Quem está ali no meio. E quem está no fim. Estão só a ver as pessoas passar. Porque vocês vão ter de passar também daqui a bocado. Mas vocês estão só numa agonia constante. Sem fim. E houve uma questão. Que era que eu. Tenho esta situação. Que quando eu como. Eu depois arroto durante tipo 10 minutos. E nós tivemos 45 minutos para almoçar. E eu fui comprar comida. Não sei o que mais. Eu comi. E depois eu estava a treinar a apresentação. Para mim mesma. E depois eu arrotei. E eu fiquei tipo. Oh no. This is bad. Porque durante os treinos. Que nós estávamos a fazer. Nesta semana toda. Eu. Por exemplo. Eu comi uma bolacha. Depois ia fazer a apresentação. Para treinarmos. E começava a arrotar. Mas tipo arrotos. Profundos. Eu estava com muito medo. Que isso é um. Que isso acontecesse. Mas não aconteceu. Hoje de manhã. Caguei. Quatro vezes. Quatro vezes. Numa manhã. Eu caguei. E teria feito mais. Se não tivesse de sair de casa. Essa é a questão. Depois de lá. Mijei. Tipo três vezes. Ou quatro. E eu não me vi. Assim tanto a água. Meu cérebro está. Papa. Imaginem. Estarem seis horas. Se bem que sim. Tens o almoço do meio. Mas ok. Tipo. Quase seis horas. Tipo. Naquela sala. Cheia de gente. A respirar. Tipo. Tudo que entra a um certo ponto. É só o dióxido de carbono. E. E tipo. Estava bué bafado. Bué calor. Estamos em novembro. E estava bué calor. E estava bué nervosa. Mas também não estava assim tanto. Eu estava bastante. Mas ao mesmo tempo. Podia estar mais. E correu bem. Eu fui avisar a apresentação. Fiz o que tinha a fazer. Consegui ficar quieta. Consegui dizer o que queria. Até pareceu um bocado mais natural. Porque esqueci-me de umas certas palavras que eu usava. Por isso usei outras. E funcionou. E há. Por isso. Deu certo. As questões que as pessoas apontaram. Não foram nada de muito preocupante. Por isso. Também não há. Questão nenhuma com isso. E há. Por isso não foi nada muito. Mal. Depois fomos embora. Não fomos nada. Fomos sentados. Vimos as outras apresentações. E eu tipo. Houve duas apresentações. Em que eu. Uma delas. Quase chorei. Outra chorei. E acho que isso foi outra coisa que contribuiu para a minha dor de cabeça. Para além do abafado. E do cansaço. Foi. Ter de. Fazer força. Para conter o choro. Para não fazer barulho. Porque eu não choro. Tipo. Normalmente à frente de pessoas. E muito menos. Tipo. Numa sala cheia de gente. Muito menos. Quando está a ser feita uma coisa tão importante como o pitching. Eu não choro. Mas eu chorei. E bastante. Pois. Eu chorei. Ai. Agora que eu estou a pensar. Agora vou ter imenso trabalho para entregar nestas semanas. Por isso. Não vai melhorar muito. Mas enfim. Deixem-me ter estes. Quatro dias. Enfim. Continuando. Perdi-me na maionese. Eu preciso de recuperar. Essa é. A geralidade. Mas. Pronto. Eu quase chorei. E chorei. Num deles. Chorei. Quase que chorei. Por causa da experiência de uma colega minha. Com certas coisas. Não vou especificar. Quase chorei. E depois na outra. Chorei mesmo. E chorei muito. O filme chama-se. Projeto. Ai. O projeto chama-se. Desculpa-mãe. Por isso. A partir daí. Tipo. Há muitas possibilidades do que é que Desculpa-mãe pode significar. Mas independentemente de qual delas é. Tipo. Neste caso. Eu relacionava-me imenso. Com a história. E com toda a sensação que a história trazia. E eu. Quando elas começaram a apresentar. Começaram logo com a nota de intenções. E foi logo. Tipo. Procuração. E há. Por isso. Foi logo uma lágrima. Só que depois. Depois de quando elas estavam a falar. Eu só conseguia olhar para o PowerPoint. E tipo. Estava a ouvir o que é que elas estavam a dizer. Mas não estava. E só estava a ver ali. Tipo. Desculpa-mãe. E na minha cabeça estava só a fazer o replay. E estava tipo. Não conseguia. E. Eu pus a cabeça abaixo. E só chorei. Durante tipo. Uns bons 10 minutos. Durante a apresentação toda delas. Eu só estava tipo a chorar. E a conter o choro. Tipo. O som do choro. E depois. Quando os meus outros colegas começaram. O tempo todo. Que as pessoas estiveram a comentar. Eu estava a chorar. O tempo todo. Que os meus outros colegas estavam lá. Eu estava a chorar. Não. O tempo todo não. No início. E depois. Fica de hipnese. Presta atenção. A apresentação. Por favor. Por isso. Já. Eu chorei. E chorei. Porque tocou-me imenso. Por isso. Já. Ou seja. A conclusão. É que. Eu gosto imenso do meu projeto. Eu quero imenso que passe. E. Mais do que tudo. Eu quero ver a Carolina. Como realizadora. Porque eu sinto mesmo. Que ela faria algo incrível. Mas simultaneamente. Também tenho outros projetos. Que estão a competir comigo. Que eu gostava imenso. De trabalhar em. E também gostava imenso. De ser algo relacionado. Tipo. Eu gostava de ser a montadora. De algum filme. E se eu for a direta de produção. Não posso. Ser. Por isso. Tem esse conflito. De interesses. Chega-se. Mas. Independentemente. Do que acontece. Vai acabar. Vou acabar por fazer. As coisas que eu gosto. Na mesma. A direção de produção. Não é o minha. Não é o meu calling. Iremos dizer. Não é o meu sonho. Não é o meu amor. Mas. Vou ter pessoas boas. A apoiar-me. E a fazer também. O seu trabalho. Por isso. Não. Não penso. Que vá ser. Algo tão grave. Como foi o semestre passado. Que foi tudo. Muito mais difícil. Porque era a primeira vez. Que estávamos a lidar com o orçamento. E. Tudo estressante. Tipo. No primeiro semestre. Do primeiro ano. Eu estressava. Por causa. Que eu era argumentista. E era o papel. Mais importante. E era logo. Tipo. Mais importante no início. Pelo menos. Tipo. Era logo. Tipo. Começar. Com a. Boobem. E também. Eu não tenho. Essa. Chama. Pela escrita. E também. Eu tive uma professora. Que não. Foi bom. Para ter. No primeiro semestre. Portanto. Foi tudo isso. Misturado. Que me causava. Imensa dor. E eu ia para casa. Tipo. No comboio. A chorar. Não sei o que é. Mas na escola. Não chorava. Mas depois. Chegou o segundo semestre. E já não chorava. A ir para casa. Mas chorava. Em casa. E. Na escola. Mas. Isto. Quando já. Ninguém lá estava. Porque eu estava na escola. Durante as férias. Para tentar. Fazer coisas. Que não eram possíveis. Fazer noutras alturas. Enfim. Por isso. Tudo isso. Misturado. Criaram esta angústia enorme. De. Eu tenho esta coisa. Que tipo. Até agora. As funções que eu fiz. Sem ser montagem. Tipo. Em mim. Montagem. Também teve o seu stress. Porque. Tinha uma. Coleca. Que era a realizadora. Que. Tinha tipo. Uma ideia muito específica. Do que ela queria. E nós temos métodos de trabalho. Um pouco diferentes. Quando toca a montagem. Por isso. Às vezes. Era um bocadinho difícil. Mas. Não. Ao mesmo tempo. Por isso. Montagem. Até agora. Foi a minha melhor experiência. De. Tipo. Trabalhar. Em termos de rodagens. E pós-produção. E whatever. E pré-produção. Em termos da produção do filme. Em geral. É. No que toca. Argumento. Foi completamente acabado. Também não tenho oportunidade. De fazer isso agora. Por isso. Não é uma questão. Mas entre. Prontos. Direção de produção. É uma coisa que. Me deu problemas. Mentais. Mas uma pessoa ultrapassa. Não é? Enfim. Mas pronto. Eu também tenho interesse. Para participar. Em certos projetos. Que são a minha competição. Por isso. Eu honestamente. Estou bem. Independente. Do que aconteça. No que toca aos resultados. Eu estou com uma voz muito calma hoje. Mas é porque. Eu estou literalmente. Acabada. Dome tanto a cabeça. Mas tanto. Eu sinto-me tão pesada. Eu sinto-me tão acabada. Eu sinto-me que já não tenho uma noite. Boa de sono. Há imenso tempo. E não é que eu tenha estado a dormir. Assim tão pouco. Tipo. Dormi pouco. Uma das noites. As outras noites. Tenho estado a dormir. Tipo. Normal. Mas não tem sido. I guess. Um bom sono. E também tenho estado. Super ocupada. No resto do tempo todo. Por isso. Não é que isso. Como eu disse. Não é como se isso fosse. Mudar alguma coisa agora. Só que agora. Já não é uma coisa tão stressante. Como o pitching. Agora é ter tipo. 10 trabalhos diferentes. Para entregar. Que eu diria. Que também é bastante stressante. Enfim. Não sei. Agora vou ter 3 semanas bastante stressantes. Como eu disse. Com imensos trabalhos para entregar. Os quais. Eu ainda não comecei. So that's fun. Mas. Depois da manhã. É o meu aniversário. Faz 19 anos. Por isso. Yeah. Eu fiquei feliz. Que o pitching. Foi antes do meu aniversário. Porque agora. Posso aproveitar. Amanhã. E depois da manhã. Sem estar a pensar. Tipo. Oh no. Tenho pitching. No primeiro semestre. O pitching. Foi no meu aniversário. E no segundo semestre. Não foi nada a ver. Porque. Já foi noutra altura do ano. Mas. Os. Pitchings do primeiro semestre. Vão sempre calhar. Nesta altura do meu aniversário. O que é bastante shitty. Porque eu não tenho tipo. Birthday week. That doesn't happen. Porque a minha birthday week. É boa. É tipo. Death week. Sort of vibe. E também. É assim. Para tipo. Todos os meus colegas. Que estão aqui ao pé de mim. Por isso. Yeah. That's it. Pestis. Eu não sei. Eu não tenho grande coisa para dizer. Eu só queria explorar um bocado. Esta experiência. E falar-vos um bocadinho. Disto. E agora. Vou-vos falar de outra coisa. É que é muito menos estressante. E muito mais. Hyped. E feliz. Que é. Eu comprei um iPhone. Yeah. Eu comprei um iPhone. Quem está em áudio. Não está a ver. Quem está em vídeo. Está a ver. Mas eu comprei o iPhone. Eu comprei o iPhone 13. No. No Spotify. Nada. Isso é uma coisa bastante triste. Eu tinha o Spotify crackeado. No Android. Só que. No iPhone. Não sei como fazer isso. Nem sei se dá. Já tentei perceber. Não percebi. Por isso. Agora eu tenho o Spotify. Regular. Shmegular. O que é bastante. Depressing. Mas pronto. That's not the point. The point is. Eu comprei um iPhone. No LX. Eu comprei isto. Tipo. Há dois dias atrás. Eu não tive tempo. De explorar tudo. Tipo. Como uma pessoa faz. Contratar uma aula. Pelo primeiro dia. Estão a ver. Tipo. Eu fiquei acordada. Até as duas da manhã. Nesse dia. Porque o Zé. Foi fazer o negócio. Por mim. Depois. Juntos. Fomos. Comprar a película. A capa. E essas cenas. Depois. Eu fui para casa. Dele. Fazer a apresentação. Porque era mais perto. Do como. Fomos. Fui fazer. A reunião. Com os meus colegas. Depois. Cheguei das reuniões. Com os meus colegas. Fui para casa. E em casa. Estive até às duas da manhã. A mexer no telemóvel. Para. Tipo. Pôr as definições. E tudo mais. Para poder usar. No dia a seguir. E no dia a seguir. Levei os dois. Telemóveis. Para pôr os contactos. Porque eu não tinha os contactos. No cartão SIM. E depois. Uma coisa bastante triste. É que todas as coisas. Que eu tinha no meu WhatsApp. No longer there. O que é tão deprimente. Porque eu tinha imensas fotos. Imensos áudios. Imensas. Tipo. Daquelas mensagens. Com estrelinha. And now. I have absolutely nothing. Nem stickers. Isso. Enfim. Eu quero pensar nisto como um novo começo. Mas eu só estou a pensar nas tristezas que é. Isto foi. Tipo. Pior do que quando eu desinstalei o Snapchat finalmente. Porque eu só mantinho o Snapchat. Um. Para falar com uma das minhas amigas. E dois. Para ver as memórias do Snapchat. Até que eu decidi simplesmente abandonar. E foi mais ou menos uma experiência parecida. Mas pior. Agora. Porque não foi uma decisão. Consciente. Simplesmente aconteceu. Ainda tenho tipo. Sei lá. Eu não sei. Eu sinto que. Não sei. Eu sinto que não sei. Enfim. Ainda não sei. Mostrei várias coisas. Tipo. Eu não sabia como tirar a vibração. Finalmente descobri. Mas não sei se é a melhor forma. Tipo. Não sei se. Não sei as formas mais ergonómicas de funcionar ainda com isto. Porque ainda é algo muito novo. Por isso. It's fun. É basicamente tipo do mesmo também que o outro telemóvel. Só que. Um bocadinho de nada mais pequeno. Mas é mais grosso. O telemóvel do outro era mais fino. Eu normalmente gosto de ter cápias transparentes. Apesar de depois de um bocado ficam com uma aparência um bocado suja e amarela. E não sei o que é. Desta vez comprei uma capa verde. Porque não haviam transparentes na loja. E eu não ia sair de lá e usar este telemóvel sem qualquer proteção. Porque bestis. Prazer. Eu sou Inês. E eu sou a pessoa que agora tipo quem está no vídeo não está a ver. Ou melhor está a ver. Mas quem está no áudio não. Mas também não importa assim tanto. Eu tinha o meu telemóvel a parte da frente. A película. Toda partida. Toda. Por isso. Eu tirei a película. E agora está bem. É tipo bonitinho. Só que. Prontos. E a câmera está partida. E a parte de trás está toda partida. E. Por isso. Eu não ia sair com o iPhone. Pelas ruas. Sem capa. Sem película. Por isso isso foi uma necessidade. Do momento. Já. Portanto. Já. Não sei bem. Só sei que não sei. Que nada sei. Que blá blá blá. Já. Eu normalmente. Pronto. Como eu disse. Gostas de caber as tuas parentes. Porque dá para ver o que é que eu ponho lá dentro. E eu ponho normalmente tipo stickers. E cenas. Cute. Que agora não vou ter mais. But it's fine. Hum. Eu não sei. Eu acho que eu acabava este episódio por aqui. Porque eu não tenho nada de coisa mais para dizer. Dá-me a imensa cabeça. Não me apetece ouvir nada. Nem a minha voz. Por isso. Este foi um episódio mais relaxante. Em que eu não estou. A falar. Como se estivesse. Numa apresentação oral. Em que tenho que comunicar com pessoas que estão longe. Hoje parece que estou a ter uma conversa um a um. Mas. Nas minhas conversas um a um. São assim tão calmas. É genuinamente porque eu estou acabada. Por isso é assim. Nesta canção de tristes realidades. Que eu me desejo. Que eu me relaciono com o desejo da ação. De mudança. De fim. Eu disse por uma ordem diferente. Mas isto foi o fim da minha. Pequena nota de intenções. Enfim pessoas. Eu espero que vocês. Tenham a ter. A good time. Better than me. Faço anos daqui a nada. Cada dia que passa. Fico mais velha. A sério. Ninguém. Ninguém adivinharia tal coisa. Enfim. Bestis. Peace out. Love life. Bye. 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 Obrigado.